MÚSICA Boa tarde, telespectador. Estamos chegando mais um sábado com o Futebol Esporte Show, aqui na tela da TV Sorocaba SBT. Ao meu lado, Aline Tarício. Tudo bem, Aline? Boa tarde. Tudo bem, Marcel. Boa tarde. Uma ótima tarde a todos vocês, hein? Bom, e eu já começo este programa falando do paulista de Jundiaí, que pela Série B, a Dzinha, a 4ª Divisão, joga hoje, daqui a pouquinho, em Jundiaí, às 3 da tarde, contra o Independente de Limeira. O paulista que ainda não venceu nessa competição. Dois jogos, um empate e uma derrota. Mas eu quero falar do passado glorioso do Galo, do passado de conquista, de vitória. Copa do Brasil, 2005, quem era o goleiro? Lembra, torcedor? Claro que lembra. Rafael Bracali. E eu fiz uma entrevista exclusiva com ele. Rafael Bracali ainda jogando, ainda na atividade, no Boa Vista de Portugal. Confira só. Que beleza! Postiga e a defesa. Rafael Bracali e ainda Yannick no marco de parte. O campeão da grande defesa da Rafa Bracali. Marcel, obrigado aí pelo convite. Depois de quase 15 anos, a gente volta a falar novamente. E tivemos a oportunidade de cruzar no início da tua carreira como jornalista e eu também no início da minha carreira como jogador. Ali estava, na altura da Copa do Brasil, com 23 para 24 anos. E numa conquista inédita para o Paulista, na altura, para mim, para aqueles jogadores, para a cidade, para o clube. Então a gente viveu ali momentos que marcaram a nossa carreira, que marcaram a cidade, marcaram todos aqueles que são de Jundiaí e que são do Paulista. Independente de eu ter talento ou não, eles passavam sempre a imagem para fora que eu era o filho do treinador, apesar de ele não ser o meu treinador direto nas categorias de base. Então eu já sabia que um dia eu poderia encontrá-lo na equipe principal, porque ele era o treinador da equipe profissional. E um profissional super competente, né? Eu costumo falar isso, o meu pai tem muito mais história, muito mais título no Paulista do que eu. Meu pai formou muito mais jogador, meu pai é muito mais referência do que o filho. Ele ganhou muito mais do que toda a gente. Ele ganhou a Copa do Brasil, o Bracali estava, Bracali pai. Ganhou o Taça São Paulo, subiu da 2 para a Série A1, ganhou o Brasileiro da Série C, vice-campeão. Ele estava em todos e sempre com grandes guarda-redes, sempre com grandes goleiros. Ele conseguiu formar no Paulista e depois conseguiu, aqueles que vinham de fora contratados mais experiente, conseguiu sempre colocá-las. Eu lembro de uma frase dele, quando a Parmalat chegou, ele falava, eu vou colocar um dia um goleiro na Seleção Brasileira. Um dia eu vou colocar um goleiro na Seleção Brasileira. O Arthur foi convocado à Seleção Brasileira, subi 20 e quebrou o braço. Logo depois que foi convocado, não chegou aí. Depois o Vitor foi, óbvio, já quando estava no Grêmio, mexe a primeira vez que ele foi à Seleção, mas com muito mérito do meu pai com treino. Então eu sabia que um dia, né, voltando lá, poderia encontrar com o meu pai. Aí eu era normal, a torcida sempre acaba, ah, aquele ali, ah, segundo pra cá, dá. No fundo, os torcedores alguns também foram jogadores que não conseguiram vingar e se frustram, e é normal isso. E eu senti isso mesmo na pele quando cheguei à equipa principal. Por mais que eu tivesse história nas categorias de base, eu tinha quase 150 jogos oficiais no Campeonato Paulista, juvenil, júnior, depois está-se em São Paulo. Mas eu sabia que no profissional era diferente. Então eu também sofri preconceito de próprios treinadores que chegavam no clube e olhavam, ah, aquele ali, ah, filho do treinador de goleiro, né? Então eu também tinha que provar todo o santo dia que eu não estava ali por causa dele, que estava por mérito meu, sabe? Então isso também me fez ser mais forte. Em 2003, contra o Mojimirim, 2003, era o saudoso Luiz Carlos Ferreira, que me coloca a primeira vez, e mesmo assim ele me coloca, eu não esqueço, na palestra dele, ele fala de todos os 10 jogadores que vão jogar, depois olha pra mim e fala assim, era a minha estreia, era o último jogo do Campeonato Paulista. E ele fala assim, é, vai tu no gol hoje. Poderia colocar o outro, que é mais alto, mais forte, que era o Vitor, né? Mas eu vou colocar tu hoje, vamos lá ver como é que vai. Mas eu sabia que no fundo aquilo, no fundo era, imagina o Vitor, 1,93m, chama atenção, e eu ali, filho do treinador, estava entre ele e o Arthur, porque foi a saída do Arthur, depois estava eu. Eu estava ali no meio só de feras, então como é que esse tampinho, esse baixinho aí vai mostrar, entendeu? Filho do treinador, como é que ele vai provar? Era só com trabalho, disciplina, treino, foco naquilo, e a paixão que eu tinha pela posição e pelo próprio Paulista, né? Então eu queria provar que eu era capaz de vingar ali mesmo. Só alguém com o nome do Zete, naquele momento, eu era capaz de assumir e bancar aquilo, porque ele chegou e não olhou para mim como filho do treinador. Ele me viu com outros olhos, viu? É goleiro, entendeu? É bom, tem qualidade para ser titular. Depois era a minha capacidade, depois a minha personalidade, que ia ter que segurar a vaga ou não. E depois de tempos, o meu pai fala assim, ah, o Zete, na semana da estreia, perguntou, então, Bracali, quem vai ser o titular? O Rafael ou o Marcio? E o Bracali, não me meta em confusão, Bracali pai. Isso é contigo, eu não posso calar. Ele falou, é, tem que assumir, tem que ter personalidade. Ele falou, tu tinha dúvida que eu ia colocar o Rafael para jogar ou não? Ele falou, agora que você já colocou e que ele já jogou, era merecido ele iniciar, mas eu não posso falar porque eu sou pai. Então, eu ainda não tinha um, nem isso eu podia ter um treinador de goleiro que me defendesse, porque poderia parecer uma coisa paternal, aquela defesa do Filho, e nem isso ele podia fazer. Então, ele tinha que ser sempre muito neutro. Por exemplo, quando o Arthur teve fase ruim, ele foi lá e bateu de frente com o treinador e com a torcida, como se fosse preciso, na imprensa, ele tinha que defender. Quando o Victor teve essa fase ruim, também no Paulista, em que eu já não estava mais, durante um período ele teve que ir lá, como foi com o Cristiano, como foi com o César, dentro do clube e para fora dele. Comigo? Não. Só podia ser eu mesmo, entendeu? Isso eu nunca falei. O Márcio na reserva com o pai dele na arquibancada. Como é que o goleiro do São Paulo vem para cá e não é titular? E, sabe, a incendiar aquilo tudo contra... Então, parece que não, mas imagina, aquilo tinha influência. Tem amigos que estavam lá me ver, fogo, Rafa, tem lá um cara que está o tempo todo a falar mal, porque é o goleiro do São Paulo que veio, não sei o quê, não pode ser o goleiro do São Paulo titular, de seleção brasileira, 1,92m e... Então, aquilo chegava em mim, porque eu era da cidade, eu não era de outro planeta. É óbvio que todas as pessoas que tiveram comigo no Paulista e depois viram e falaram, ah, Rafa, tu era melhor que o Victor, tu era melhor que o Arthur, o Arthur era melhor que tu, o Victor era melhor que tu, não era questão de ser melhor ou pior, foi uma questão de oportunidades que apareceram. O Victor tomou um outro caminho, imagina, ele desceu para a Série C e o Grêmio foi buscá-lo. Não quer dizer que o Paulista desceu para a Série C por causa do Victor, mas ele tinha qualidade. Mas o Grêmio contratou um goleiro que tinha descido da segunda para a terceira divisão. E eu, que era campeão da Copa do Brasil e não tive essa oportunidade. Depois que eu já estava aqui, o Corinthians veio atrás de mim em 2008. Aí o Nacional não me deixou sair. Depois o Mancini tentou me levar para o Grêmio, quando foi para lá, na altura em que foi o Victor, ou o Victor foi exatamente na mesma. Quando eu estava já no Arouca, me apareceu a oportunidade de ir para o Chapecoense com o Mancini. Depois do acidente que teve, o Mancini fez... Quem que foi no meu lugar? Foi o Arthur. É difícil falar Paulista nunca mais ou Paulista, entendeu? Mas nesse momento, não. Nesse momento, eu vou ficar por aqui e quero continuar no futebol aqui. E o Brasil, o Paulista, eu quero ir para curtir o Paulista, ver o Paulista jogar, sabe? Ter aquela sensação de voltar no clube em que eu fui criado, no clube onde o meu pai fez com que eu gostasse e aprendesse a gostar também, sabe? E eu tenho muito orgulho da história que eu fiz aí. Por isso é que eu quero mostrar para elas sempre onde eu comecei, onde o avô delas fez história, entendeu? E é isso que eu quero gravar. Cara, obrigado pelo convite. Foi bom falar um pouquinho, relembrar um pouquinho dessa história do Paulista. Continuação aí na tua carreira de grande sucesso e voltar sempre aqui a ver, acompanhar aquilo que é possível. A gente vai sempre acompanhando. A entrevista completa com o Rafael Bracali, você confere no YouTube, no canal Capretes na web. Espetacular, hein? Que passado maravilhoso do galo. Será que vai voltar, torcedor? Ganhar uma Copa do Brasil novamente? Bem difícil, né? Bom, intervalo comercial agora, rapidinho, não demora nada. Você ligado aqui na TV Sorocaba, SBT, estou ao lado de Aline Tarício, todo sábado, comecinho de tarde, 1h45 para você. E no próximo bloco, tem a sua participação. Você que, durante toda a semana, manda o seu recado pelas redes sociais. No próximo bloco, nós vamos ler. A gente já volta. O que é isso, mulher? Posto Brunholi, tradição de mais de 35 anos em Jundiaí. Qualidade Ipiranga nos combustíveis. Posto completo com troca de óleo, lava-car, conveniência e restaurante. Aberto todos os dias. Meu nome é Kézia Mastellaro e eu sou professora de italiano e fundadora da Itália Nostra. A Itália Nostra oferece aulas de língua e cultura italiana do nível básico ao avançado. As aulas podem ser online ou presencial, individual ou em grupo. Para conhecer melhor os nossos cursos, visite o nosso site. Venha para a Clínica Você Mais Saúde Jundiaí. Consultas e exames para todos. Aqui você tem preços acessíveis e médicos sem demora. Não tem mensalidade e nem taxas adicionais. O agendamento é rápido e você paga apenas o que utilizar. Clínica Você Mais Saúde Jundiaí. Rua do Rosário, número 627 no centro. Telefone 3395-8337 e WhatsApp 944-98-8337. A Red House nasceu para transformar a educação. Nossa principal missão é entregar o melhor ensino bilingue com um currículo internacional de excelência. A concepção de uma escola inovadora se reflete no design de suas instalações. Uma arquitetura que foi concebida para abrigar os alunos com alegria e entusiasmo. Desde a infância até a educação fundamental e o ensino médio. Preparando os jovens para uma formação tanto em universidades brasileiras quanto em universidades internacionais. Red House International School. Conheça o MED, um aplicativo de consultas médicas domiciliares. Conforto, praticidade e cuidado a um toque de distância. Conte com profissionais da saúde que te atendam na sua casa ou onde você estiver na hora que precisar. E com triagem exclusiva para descobrir qual a especialidade necessária. MED, cuidando de você onde estiver. O escritório Barão Contábil possui soluções para pequenas e médias empresas. Serviços especializados para clínicas, médicos com emissões de notas, BPO financeiro, entre outros serviços. Acesse e saiba mais www.barãocontábil.com.br Grupo Ritmo Boa Vista. Móveis planejados 100% sob medida por um preço que cabe no seu bolso. O maior grupo de móveis planejados do estado de São Paulo. 10 anos de garantia. O primeiro pagamento é só para 60 dias. O melhor prazo de entrega da região. São 15 lojas. Procure uma perto de você. Tenha os móveis do seu sonho no Grupo Ritmo Boa Vista. Simule grátis seu projeto agora. Acesse www.gruporitmo.com.br É bater o escanteio e fazer o gol. Ligas em toda Jundiaí. Far melhor Baronesa do Japi. Código 11 995 79 3350. Rua Baronesa do Japi, 134, no centro de Jundiaí.